A Cajepa comunica aos moradores dos bairros Serrotão, São Januário, distritos de São José da Mata e Lagoa de Dentro, em Campina Grande, além das cidades de Pozinhos e Puxinanã, que o abastecimento será interrompido temporariamente amanhã, a partir das 8 horas. A suspensão é necessária para manutenção periódica. O reabastecimento deve retornar de forma gradual a partir das 8 da noite, às 20 horas. Então o pessoal dessas localidades já ir se organizando, né?